Top 10 Sites de Encontros Bizarros Seacaptandate.com Caso você seja um capitão ou então está à procura de um, esse site junta as duas coisas, lhe dando a oportunidade de conhecer o seu amor em alto mar. Mulletpassions.com Os aficionados por essa moda dos anos 80 têm o lugar certo para achar seu par perfeito. Esse site de encontros reúne os mais diversos modelos de mullets atraindo centenas de pessoas. Amishdating.com Caso você se interesse em conhecer alguém desse grupo religioso baseado no Canadá e nos Estados Unidos, basta se cadastrar nesse site e torcer para que eles consigam acesso à internet. Metaldating.com Gosto musical é sempre importante em relacionamentos, principalmente fãs de metal. Aqui você pode encontrar seu parceiro para o bate-cabeça perfeito. ClownDating.com Ser divertido é sempre bom para conquistar a pessoa amada. E nesse site o que não falta é bom humor. Nesse site de encontros para palhaços tem pessoas de toda parte do mundo e com certeza todas muito engraçadas. Não poderíamos esquecer da comunidade de ficção científica. Com milhares de perfis registrados, os amantes da Jornada das Estrelas podem conhecer alguém para terem uma vida longa e próspera. Vampirepassions.com Obviamente não um site de encontro para vampiros, mas sim para quem gosta de todo esse assunto Drácula. Zombiepassions.com Se sua vida amorosa está meio que morrendo, tenho certeza de que esse site irá ajudar. Para os fanáticos em The Walking Dead e o mundo zumbi, é o lugar perfeito. Meupatrocínio.com Esse site brasileiro lançado há pouco tempo tem a proposta de relacionamento de benefício mútuo, juntando homens bem-sucedidos com mulheres bonitas. Diapermates.com Estranhamente, esse site une pessoas com feitiche em fraldas e pessoas que as usam, com galeria de fotos e tópicos como qual fralda geriátrica está na moda.